Oi gente, bem-vindo de volta e complementando o vídeo de marketing digital que eu fiz da outra vez falando sobre o marketing de afiliados, eu vou falar como que você pode se cadastrar na plataforma do Clube RURB e também ganhar dinheiro indicando viagens. Então esse vídeo faz parte de um projeto meu para você que quer fazer uma renda extra e parar de usar aquela desculpa de que nunca tem dinheiro para viajar. Assim você pode fazer dinheiro e usar esse dinheiro como uma renda extra para viajar ou até mesmo juntar para fazer uma viagem que você quer muito. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar como que você pode se cadastrar na plataforma e começar a lucrar vendendo pacotes de viagem para outras pessoas também. Então agora eu vou lá para a tela do meu computador e vou levar vocês comigo para vocês verem como que faz o cadastro. Beleza? Então bora lá para a tela do computador. Bom, então eu já estou aqui na tela do meu computador e aqui eu vou fazer um cadastro do zero com vocês. Então eu vou fazer um cadastro novo para vocês verem como funciona. Vou colocar que eu desejo receber e-mails, li e aceito os termos e aí a gente clica aqui em ganhar dinheiro. Se você vier aqui para baixo, você vai ver algumas explicações do que é o Clube Urb, né? Então aqui vem falando que a rede de vendedores do Urb foi criado para qualquer pessoa acima de 18 anos que quer ganhar uma renda extra, revendendo os pacotes do hotel urbano e as experiências sem sair de casa. O programa é 100% gratuito, você não paga nada para se afiliar, né? A maioria dos programas funciona assim. E aí fala aqui, ó. Como funciona o Clube Urb. Após realizar o seu cadastro, a equipe vai analisar os seus dados, você vai receber um e-mail de confirmação. E aí você é comissionado, né? Em cima de todas as vendas aprovadas que você fizer, vindo da sua divulgação. Então você pode, né, divulgar as ofertas boca a boca, com seus amigos, seus familiares, através das redes sociais, então Instagram, Facebook, WhatsApp. Você pode divulgar através do seu site ou blog, enfim, entre outros canais que eu vou também passar para vocês, né? Em outros momentos oportunos, em outros vídeos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já não se esquece de se inscrever aqui no canal para ver esses vídeos aí. E aí você consegue também acompanhar na sua plataforma. Depois eu vou mostrar a minha plataforma atual para vocês darem uma olhada também. Então, aqui fala, né? São 120 mil já cadastrados, ofertas exclusivas, programa 100% gratuito, tal, tal, tal. Tem várias formas, né, de você divulgar os benefícios para os clientes. E aqui também tem um FAQ com dúvidas frequentes. Não vou passar nisso aqui agora, mas depois vocês podem dar uma olhada antes de fazer a inscrição. Aqui eu vou, já vou vir aqui em ganhar dinheiro para ter o cadastro enviado. Não teve nem avaliação, né? Eles já aprovaram direto. E aí fala assim, que bom ter você com a gente. Chegou a hora de voar com o Clube Urb. Aprenda a divulgar, ganha vários clientes e receba 6,5% de comissão por compras freitas com o seu link. Vamos lá, é rapidinho. E aí se você clicar aqui em aprender agora, ele vai te falar tudo da plataforma. Eu vou fechar o guia porque eu já conheço e eu vou passar aqui para vocês. Então, aqui são os seus ganhos do mês, os seus ganhos totais. E aqui é um gráficozinho, né, que mostra as suas visitas, as suas comissões mensais e os seus ganhos do mês. Se você vier aqui, vai aparecer as suas vendas. Então, nessa plataforma aqui não vai ter nenhuma, né? Mas aqui aparecem os pedidos aprovados, os pendentes, né, que são os que você fizer através do boleto. Ele só fica aprovado depois que o boleto é finalizado. E os pedidos cancelados, que foram aqueles que as pessoas compraram e depois desistiram. Aqui tem a parte de divulgação, onde você consegue procurar promoções específicas, buscar produtos. Então, é bem bacana, ó. Aqui já vem algumas promoções para você gerar os seus links. Aqui tem a busca de produtos. Então, você pode vir aqui e buscar o produto que você quer. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Orlando. Ó, aí ele traz os pacotes que tem Orlando. E já fala aqui, ó, qual vai ser a minha comissão vendendo esses pacotes. Aqui é para traquear a sua URL. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, então não vou passar nisso aqui. O banner buscador, que você pode colocar no seu site. E aí você monta aqui como você quer, né, o tamanho, as cores e tudo mais. Tem o banner dinâmico, que ele fica mudando conforme a promoção. E aí, aqui vem, conheça o programa. E aí aqui, ó, tem várias explicações, né. Cadastro realizado. Aí você precisa ir na aba, né, de regras e informações que a gente vai passar. É, para você conhecer, né, o que você pode fazer, o que você não pode. Começar a sua divulgação, como que você faz, enfim. Fala dos relatórios, né. E aí o próximo é essa linha aqui de regras e informações que eles comentaram ali em cima. Aqui vem algumas regras importantes do que você pode e não pode fazer ao divulgar os pacotes. É importante que você leia isso com muita atenção. Porque se você fizer qualquer coisa errada, você pode ter a sua conta desativada, né. Então, a gente não quer isso, né. A gente quer trabalhar certinho. Então, por exemplo, né, que ele fala que não é permitida a compra de termos relacionados à marca URB. Né, então você não pode, por exemplo, pagar o anúncio do Google Ads. É, aquele anúnciozinho, né, do Google. É, usando essas palavras-chave, né. Hotel urbano, urbano, hotel urbano, etc. Então, se você tiver alguma venda através desses anúncios, você vai ser banido do programa. Você também não pode, através do Google Ads, fazer anúncio direto pro site do hotel urbano, né. Então, se você fizer um anúncio que joga direto pro site do hotel urbano, você também vai ser banido. Você também não pode se passar pelo hotel urbano, né. Você tem que deixar claro de que você é um membro do clube urb, né. Você não é um funcionário do hotel urbano. E, lógico, né, você não pode divulgar preços errados, menores, né, do que tá no hotel urbano. Você também não pode compartilhar comissão, né. Então, você não pode oferecer cashback de uma parte da sua comissão, né, pra pessoa comprar com você. Então, não faça um spam, né. E aqui embaixo vem algumas informações. Então, fala da comissão, como que você recebe a venda no boleto, como que se dá, né, o pagamento e tudo mais. Aqui é uma cartilha. Muito legal essa cartilha aqui. Eu já li ela toda. Ó. É um e-bookzinho. Você clica aqui e aí você tem acesso a essa cartilha. Ela é muito interessante. Eu recomendo muito que se você quiser, né, fazer esse trabalho com o clube urb, você leia tudinho aqui. Porque fala tudo sobre os pacotes, né. Então, assim, pra você fazer um bom trabalho vendendo aquilo ali, você precisa entender, né, o que que eles fazem e como que são. Como que é, né, cada coisa do pacote deles pra vocês conseguirem explicar isso pro cliente, né. Porque não adianta nada. O cliente quer comprar com você, mas você não sabe explicar como que é o pacote do hotel urbano, né. E aí vai ficar complicado. Ele não vai confiar que você sabe o que que você tá vendendo. Então, é muito importante ler esse e-book. Aqui em Midiateca, é até uma coisa nova que eles colocaram. E é bem bacana que são várias fotos que você pode utilizar na sua divulgação. Então, quando você clica aqui, ó, eles te dão aqui imagens institucionais, imagens e vídeos. Então, se você vier aqui, por exemplo, em vídeos, aí tem destinos, urb responde e institucional. Aí você vem aqui em destinos. E aí, ó, por exemplo, tem Foz e Nayagra. Aí você clica aqui. Ó, aí tem um videozinho. Um videozinho que você pode mostrar pros seus clientes. Nessa aba de alterações de preço, eles colocam todos os pacotes que mudaram de preço, o que que foi encerrado. Isso aqui também é muito interessante. Ó, então se você vier aqui, ó, você consegue ver a data, né. Então, essa parte aqui é muito importante, porque ela é atualizada, viu. É, a cada, alguns minutos, a cada 5, 10 minutos. E isso aqui é atualizado pelo pessoal do Clube Urb. Então, eles conseguem colocar aqui qualquer alteração que teve no valor de pacote. Então, você vê aqui, ó, Beto Carreiro, ele foi de 3,99 para 5,49. Né, então, essas alterações aqui, elas são muito importantes também de você ficar sabendo. Né, porque às vezes você tá falando que um pacote é 1.750, mas ele já mudou de preço. Então, é legal você sempre conferir isso aqui, pra saber as alterações que eu não tendo. Deixa eu me colocar pra cá, pra eu vir aqui em redes sociais. E aí, aqui, a gente tem, ó, o... Todos os contatos, né, oficiais do Clube Urb. Então, se você vem aqui, ó, no Instagram oficial, ele vai abrir, ó, uma página do Clube Urb. E aí, fala assim, ó, que tal conhecer a gente, tal, total. E aí, você pode clicar aqui e você vai ser redirecionado pro Instagram oficial do Clube Urb. Que é aqui, ó, a plataformazinha. Se você vier aqui no YouTube, é a mesma coisa. Então, tem o Telegram, o Telegram oficial, o Facebook, o YouTube. Tem a comunidade oficial, que esse aqui, ó, tá até aqui como novo. Eu ainda não tinha visto. Um espaço pensado pra vocês trocarem experiências, ideias e dúvidas. E, aqui, por último, entre em contato, que é onde tem a informação de como você consegue entrar em contato com eles, né, através aqui do e-mail do Clube Urb ou no Telegram de atendimento. Então, você consegue tirar as suas dúvidas. Então, aqui é como funciona, né, a plataforma, quais são, como que você pode navegar aqui na plataforma. Em outros vídeos, eu vou trazer formas de divulgação. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Ficar por dentro das novidades que eu vou trazer aí também pra vocês que querem, né, uma forma de renda extra. E uma forma de juntar um dinheirinho pra realizar aquele sonho de viagem, beleza? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se cadastrem lá, né, no Clube Urb, caso vocês tenham interesse em divulgar esses pacotes de viagem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Clube Urb, eu vou deixar um link aqui em cima que explica mais ou menos sobre como que funciona, né, as promoções, enfim, e o que que eu acho da plataforma. Então, dá um confere nesse vídeo aqui, que tá aparecendo aqui em cima. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e comentar o que mais você quer ver por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!